Sou minha padeada, começando mais vídeo aqui no canal do Mini E mano, hoje, como vocês podem ver aí no título, eu vim pra uma viagem inesperada Eu tava na casa de boa, jogando um play, aí minha irmã começou a falar de praia, daí a amiga dela começou a falar de praia Daí não sei o que deu, a gente acabou vindo pra praia Só que, como de costume, né, pra todo lugar que eu vou, leva chuva Eu tava no Curitiba e tava chovendo, eu fui pro Paraguai e tava chovendo Eu voltei pra praia e tava chovendo, e só chove, véi Mas não dá nada, a gente vai pra praia do mesmo jeito Só que o tontão aqui esqueceu a capinha pra rodar com meu pai E depois eu converso um pouquinho com vocês sobre lá do Paraguai, que eu tinha falado que eu ia morar lá Depois eu tenho que conversar um pouquinho e avisar vocês de uns negócios aí que aconteceu Mas eu esqueci com ele a capinha, então eu não posso gravar, né Sou muito burro Agora eu vou ajudar ali meu amigo que tá mexendo no carro dele a tirar a água que tem dentro do carro, assim Porque acho que entrou por causa do carro rebaixado E daí a gente vai pra praia Aí ó, tem gente indo pra praia, não é só nós não que vai Ah, vai nessa Ah, agora sim, agora sim Eu espero que esteja quente a água Porque se estiver gelada eu não vou entrar não Ah, não tá tão quente não Não tá tão quente assim, mas eu vou entrar aí Eu esqueci a capinha Então eu não posso mergulhar É, eu também não posso mergulhar por causa do meu ouvido Então eu não posso mergulhar, né Galera, eu fui entrar na água Aí o meu amigo que tá aqui também Amigo da minha irmã, da Yasmin É um amigo nosso que namorou da amiga da minha irmã Aí a gente falou Daí ele falou Ah, eu vou correr lá, vou pular e vou mergulhar Aí eu tinha esquecido que eu não podia mergulhar E fui lá também Aí quando eu entrei dentro da água eu vi Que eu não podia mergulhar mais Só que daí Não entrou água, graças a Deus Eu acho que não vai dar nada Porque eu tô tomando semestre certinho Mano, acabei de chegar aqui Mais tarde a gente vai lá pra um tal de beco Que eles falam que é Eu não conheço porque eu nunca vim pra cá Mas agora eu vou tomar um banho Vou me arrumar Vou deixar meu celular carregando Pra eu poder gravar pra vocês Porque ele já tá sem bateria E vai ter uma fila gigante pra tomar banho Tem as meninas Tem os piá Tem tudo nós aí É E pra depois gente tomar Então vai demorar um monte Então vou esperar aqui Vou tomar banho Vou deixar meu celular carregando Por enquanto Pra depois poder gravar pra vocês Mano, eu tô indo comer um açaí agora Por causa que minha irmã tá se enrolando demais pra ir Eu não tô mais aguentando Então eu vou sair Vou comer um açaí Que eu tô morrendo de vontade Elas falaram que aqui perto Tem uma sorveteria que vem do açaí muito bom E é por quilo Isso é bom Porque lá em Curitiba Eles vêm de por pote E sai cara E não vem muito Então vamos lá Enquanto elas se arrumam lá em cima Eu espero que esteja aberto também, né Porque já é 10 horas da noite Mano, muito bom Açaí Muito barato Também comi um monte Açaí por 17 reais Que em Curitiba Eu não comeria tudo aquilo Agora eu vou ver O que eles vão fazer Acho que a gente vai lá Pro tal desse beco agora Na verdade eu não sei Eles estão desistindo Não sei Porque tá muito tarde Mas eu acho que ainda eles vão Galera Tá caindo o mundo Exagerei um pouco Mas tá chovendo, galera Essas meninas Estão se arrumando 17 horas Chegou Agora tá chovendo, mano Nossa Elas tem que sair Nem que seja na chuva Agora eu vou ver O que elas vão fazer Se elas vão ir Se elas não vão ir Eu acho que elas vão Não sei se vão na chuva Ou se vão esperar passar Pra ver se vai passar, né Mas eu vou ficar esperando aqui Eu sei que se fosse elas Pelo tanto de tempo Que elas gastaram Se maquiando O tanto de maquiagem Que elas gostaram Eu ia até na chuva Rapaziada Tinha umas pessoas Aqui da casa Que tava lá nesse tal de beco Falaram que já bateu polícia lá E agora aqui na esquina Tinha um barzinho E olha o que aconteceu ali Eu não sei se vocês Estão vendo direito Mas tem polícia E pelo jeito Essas polícia Que tava lá Vieram pra cá Então agora Pelo jeito Eu não sei se elas vão querer ir E raiva, galera Agora que parou Tchuveta Chuva escandinho Só a polícia bateu Pobre é uma merda, né Pobre todo lugar que tem polícia Tem que ver, né Galera Me desculpem mais, né Pelo jeito ali O bagulho tá sério Tem três de aturona ali, galera Certeza que essas daí Que estavam lá Vieram pra cá agora Partiu, rapaziada Eles acabaram indo Parou de chover Graças a Deus Não vou elogiar, né Porque, né Hora que eu chegar lá Eu volto com vocês Pra mostrar Porque eu também não conheço Estamos partindo aí Já Estamos partindo aí, mano É lá no fim da rua Ela falou que é Nossa, cara Não tem fim o negócio, mano Ela falou que é meio longe Eu não sei Eu não conheço Mas vamos ir, né Ó, eles falaram que é Quer ver, ó Eles falaram que é lá no final E nós tá só no começo ainda Grita, Amanda Cadê a Amanda? Aqui, na mesma doceza Só fez a Amanda agora Rapaziada Nós tava lá no B Como eu mostrei Só que nós já tava Com uma caixinha, mano Nenhum carro tocando Nós veio aqui buscar o carro E nós tá indo lá estralar Só sente a batida, galera Só sente Rapaziada Nós viemos aqui Colocamos Encostamos o carro Só foi a gente encostar Começou a chover E a polícia chegou Tô parecendo um Molhado Uma chuva Eu levo chuva pra todo lugar Até Paraguai Que não chove Eu levei As polícia tão ali Agora a gente tá esperando Vamos embora E é isso, né Não tem mais o que fazer Eu acho que eu não vou Nem tomar banho Mas já tomei um banhão aqui Que, pelo amor de Deus Mano, cheguei aqui Olha aqui como é que tá A minha situação Eu tô tudo molhado Agora eu vou comer Porque eu tô morrendo de fome Amanhã eu vou ver o que eu faço Não sei se eu vou embora amanhã Eu sei que eu vou tomar um banho Vou comer E vou dormir, né O que resta Ufa, rapaziada Já acordei Já não tô mais molhado Que nem ontem E hoje, galera Não tá chovendo Tá um mormaço Tá bem calorzinho até E a gente vai pra praia Eu queria ir no Cristo Lá, né Já que a gente é pobre Não pode ir pro Rio A gente vem pra Guaratuba E sobe no Cristo Então eu vou subir no Cristo Hoje eu acho Minha mãe falou que vai lá Comer no Cristo Então a gente vai lá no Cristo Só que antes eu acho que eles vão pra praia Então eu vou seguir eles, né Não vou sozinha ir pro Cristo Eu quero dizer também pra vocês Que meu ouvido já melhorou Mas eu vou tomar o remédio Porque eu tenho que tomar até amanhã Porque vai que eu paro de tomar hoje Aí eu já volto com a dor, né Não vou mergulhar Hoje eu não vou mergulhar Porque eu tenho medo do mesmo jeito, né A mulher falou uma semana sem água E ontem eu já mergulhei Mas não dá nada Ele tá de boa Não apresentou nenhumas dores até agora Rapaziada, eu vou esperar ele se arrumar aqui E eu vou ver que eles sabem Se eles vão pro Cristo Ou se eles vão pra praia Ou se eles vão comer, não sei Mas quando a gente estiver indo Não sei pra onde Eu volto com vocês, beleza? A gente tá indo lá, rapaziada Pro Cristo Acho que a gente vai pro Cristo A gente vai andando Então quando eu chegar lá Eu volto com vocês Pra poder mostrar Eu não sei se a gente vai comer antes Mas eu acho que a gente não vai comer não A gente vai direto pro Cristo mesmo Falaram que é um pouquinho longe Eu não sei, eu não lembro Eu já fui pro Cristo Só que faz bastante tempo Eu vou ver como é que é agora de novo Só esse ano Mano, agora decidiram ir de carro Eu não sei Não sei A gente ia de pé Agora decidiram ir de carro Daqui a pouco eles param o carro na rua Falando que vão de pé Mas você é o que? A gente tá indo pelo menos Tamo curtindo Isso é o que importa É verdade Então rapaziada Eu vou indo Se a gente for comer antes Eu vou mostrar pra vocês Mas eu acho que a gente vai pro Cristo direto Beleza? Rapaziada, eu e o Gui Vamos lá ver se tem guarda-sol Para alugar Por causa que nós trouxemos E hoje fez calor E a gente trouxe um protetor Não trouxe guarda-sol Então vai ter que alugar, né? Porque eu não quero me queimar Mais tarde daí a gente vai subir Lá no Cristo Porque agora tá cheiaço lá Ufa! Tem! Porque senão nós tava ferrado Tô com essa Os óculos aqui, né? De favelado Uma 24k, né? Pra mostrar que a gente veio Lá do Beiraba, de Curitiba Mano, eu vou instalar lá o guarda-chuva O guarda-sol, na verdade E vou lá pra água Quando eu sair da água Eu volto com vocês Pra gente subir lá no Cristo Vamos, vamos, vamos Agora nós vamos subir aquele negócio Porque só eu e o Gui Porque as outras guria não quiseram subir Só umas folgadas E falaram que é bem Muita Tem muita escada aqui Eu nunca subi, então Na verdade eu subi Mas eu era bem, bem pequenininho Caraca, não dá pra ver Tudo aqui de cima Mano, eu vou tirar umas fotos aqui Na verdade o Gui vai tirar pra mim, né? Eu vou postar lá no Instagram Tá passando aí na tela Corre lá Deixa um likezinho lá E vamos subir mais um pouquinho Até o Cristo, né? Tem um barranco aqui Sei lá o que que é isso Um negócio de energia aqui E pro outro lado tem mais um Uma vista assim Nós vai ver como é que é Pá Oh Nossa Parece um abismo Vamos tirar mais umas fotinho Que vai fazendo caminhozinho E vai descendo Tá ligado? Desce lá embaixo Eu só não vou porque eu tô descalço Grava ali como que tá a situação do bagulho Olha, olha isso daqui Só o começo Olha aqui Tá cheio, cheio, cheio de lama Aqui nesse lugar que só chove Eu acho que fez sol Agora nós vamos voltar, né? Porque não dá pra descer até lá Porque Ah, na verdade dá Mas é muito empenho Pra depois subir de novo Tem outro picuzinho aqui também Bem da hora Rapaziada, vai tá voltando Porque o que aconteceu? Me diz aí O que aconteceu? Tá chovendo, né, mano? Pra todo lugar que a gente vai Tá chovendo Mas se Deus quiser A gente vai pro beco E não vai tá chovendo Bom dia, rapaziada Como vocês podem ver No meu estado Eu acabei de acordar E rapaziada Hoje que a gente tá indo embora Decidiu sair um solzão Só que a gente vai embora Mais tarde por isso A mãe da amiga da minha irmã Tá indo agora E eu Minha mãe Minha irmã E a amiga da minha irmã Namorada dela Vamos ir depois Pra poder curtir Pelo menos um dia de sol, né? Então, rapaziada Eu vou tomar café aqui Vou ver o que eles vão fazer E se a gente for fazer Mais alguma coisa Eu volto com vocês Rapaziada Aquele dia lá Não deu pra ir pro beco Na verdade Não tinha completamente Ninguém lá no beco Tava vazio Então a gente nem foi A gente ficou em casa dormindo Mas hoje fez um solzão, galera Que a gente veio até pra praia Eu tô até reclamando De tanto sol que tem Mas quando tá chovendo A gente reclama E quando tá sol A gente também reclama Mas agora eu vou esperar aqui Porque a chave da minha mãe quebrou E a gente chamou o chaveiro Que ele vai ver se consegue arrumar Aí a gente vai lá pra praia Meu Deus, galera Eu tô morrendo de calor Agora eu vou passar pro tetor, mano Eu vou pra água Porque eu tô morrendo de calor Meu Deus do céu A gente não pode falar nada Que parece que vai começar a chover Já de novo, galera Olha aqui Eu vou tentar mostrar pra vocês Só que eu acho que vocês Não vão conseguir ver Mas a gente só A gente não pode começar a falar de chuva Ou de sol que começa a chover Olha isso, galera Não para Parece que já vai vir chuva Do novo Galera, como vocês estão vendo A gente não pode falar nada De chuva que começa a chover Do nada Fechou um tempo Tava um solzão E fechou o tempo, galera Não sei o que aconteceu A gente já ficou dois dias a mais Aqui do que era pra ficar Mas tem problema Agora eu vou chegar em casa Vou tomar um banho Porque de noite a gente vai fazer um churrasco Que eu espero, né Que a churrasqueira esteja lá Porque a mulher lá falou Que a irmã dela tinha pegado E não sei o que Que ela ia pegar hoje de novo Mas também tem problema Se ela não fizer hoje A gente faz amanhã A hora que chegar lá em Curitiba Mas eu tô morrendo de vontade De comer churrasco hoje Então eu vou tomar um banho lá E a gente vai dar um jeito De pegar a churrasqueira hoje Se não for hoje Não é outro dia que a gente vai fazer Já cheguei da praia Faz um tempinho, galera Tomei meu banho Descansei Da gente ficou conversando aqui um pouco Fizemos o churrasco Graças a Deus, mano Tava com muita vontade De comer carne assada Tava muito bom Agora eles estão assistindo A novela ali As meninas E depois que eles terminarem De assistir a novela A gente vai dar um rolê Lá na beira da praia Porque todo dia de noite chove Chove, 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 chove E hoje resolveu não chover Então a gente vai aproveitar, né E esse é o último dia aqui na praia Então a gente tem que aproveitar Segunda-feira, dia 22, galera Não teve vídeo Porque eu tava na praia, né E aqui não dá pra postar vídeo Porque se eu não tô no 3G Eu tô no Wi-Fi Só que aqui tem muita gente Pra usar Wi-Fi E é muito ruim E... Então não ia upar o vídeo Então eu meio que Deixei pra postar o vídeo Sexta-feira E também, galera Eu não tô deixando Nenhum vídeo passar pra trás Então um só Não tem problema Espero que vocês me perdoem E me entendam Porque não foi minha culpa Mas agora eu vou esperar Eles terminarem de assistir a novela E a gente vai dar um rolê Na beira da praia Rapaziada O que que foi acontecer A minha mãe já tinha se arrumado Já tinha trocado a minha irmã Tudo Aí a gente tava esperando Só terminar a novela, né Pra gente ir dar um rolê Na beira da praia O que que acontece? Começa a chover, galera Não... Nossa... Não, não tô acreditando Outra hora começa a chover De dia faz sol Aí bem no finalzinho da tarde Assim começa a chover Tá todo dia assim, galera Mas a gente vai dormir agora E amanhã de manhã A gente vai partir pra Curitiba Hoje é o nosso último dia Por isso que a gente queria aproveitar, né Mas com chuva não dá pra fazer nada Agora eu vou dormir E amanhã eu volto com vocês Pra partir pra Curitiba, beleza? Ufa, galera Já acordei Faz um tempinho Mas aqui deu uns problemas Como eu tinha falado pra vocês Lá da chave do carro da minha mãe Aí a gente foi arrumar Só que, galera Tava com muito calor Tava passando mal Aí eu resolvi não gravar pra vocês Vou conversar com vocês A hora que eu chegar em Curitiba Sobre essa chave aí Eu sei que agora A gente tá guardando todas as coisas Pra gente partir pra Curitiba Não aguento mais ficar aqui, galera Tá muito calor Tá muito calor Eu quero chegar em casa Tomar um banhão Porque, sério Tá muito calor, galera Então é isso, galera Vou terminar aqui de guardar as coisas Vou ajudar eles ali E quando a gente estiver chegando em Curitiba Eu volto com vocês Ou se a gente parar pra almoçar Ou, se não Só volto lá em casa Pra gente conversar E eu encerrar o vídeo, beleza? Então, rapaziada Eu já cheguei aqui Eu vim aqui pra encerrar esse vídeo com vocês Eu espero que vocês tenham gostado Ah, eu tava esquecendo já De avisar vocês O que tinha acontecido lá Da chave do carro da minha mãe A gente tava lá de boa E começou a dar problema na chave Já aqui em Curitiba Antes da gente ir pra praia Aí ela fez uma chave lá Só que o cara fez tudo errado O chaveiro fez tudo errado Aí a chave quebrou dentro do porta-malas E ficou um pedacinho lá Aí não dava pra abrir Aí a gente foi em outro chaveiro lá O cara fez uma cagada Mais ainda Porque ele fez a chave errado Daí não queria ligar o carro E no final ligou Aí a gente não tava conseguindo Abrir o negócio da gasolina lá Por causa que a chave O cara tinha feito errado Aí a gente foi lá Em outro chaveiro E se deu um maior erro Mas no fim a gente conseguiu abrir Mas rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Dessa viagem inesperada A minha irmã Tava conversando do nada Com a amiga dela Aí elas começaram a falar de praia E não sei o que Do nada Vamos pra praia E vamos pra praia Daí eu fui Foi muito da hora galera Era pra gente ficar 3 dias A gente acabou Ficando quase uma semana lá A gente teve que aproveitar né Porque é a última viagem Por causa que daqui a pouco Já começam minhas aulas Daí ferra com tudo Me desculpem Pela segunda-feira Que não tem vídeo Porque eu tava viajando Mas já voltou ao normal Beleza Não se esqueça de me seguir Nas redes sociais Que eu postei altas fotinhas Lá do Cristo Para vocês curtirem Dar um likezinho Beleza Isso aí galera Espero vocês do outro lado Da tela aqui no próximo vídeo Valeu, falou e fui Uma coisa Antes de acabar esse vídeo Quero avisar pra vocês Que aqui também tá chovendo Quer ver ó